Terça-feira, canal de corte do podcast do 6 Round, devidamente atualizado pelo editor Leandro Batistaca. Os quatro melhores trechinhos de 5, 6, 7 minutos estão lá. O link tá no comentário fixado. Vai lá se você não assistiu o programa inteiro na segunda e se inscreve, por favor. Beleza? Vamos pra resenha. Havia uma certa esperança de que Tom Astro não podia dirigir sua atenção pra Alex Poitano no discurso da vitória após UFC 304. Só que parando pra pensar bem, isso foi sempre um pensamento desejoso nosso, do público brasileiro. Porque se bota na posição do cara, você miraria no campeão linear, visto pela maioria como o maior da história, mesmo que a luta entre vocês não seja tão provável, ou no campeão da categoria de baixo, que é muito popular, mas nunca lutou no peso pesado e uma vitória sobre ele não teria o mesmo impacto no currículo. Ele iria no Poitano só porque a probabilidade é um pouco maior? Improvável, né? O cara vai mirar o mais alto possível. Ainda mais com a indução da empresa, né? Ali dentro do octógono, Daniel Cormier pediu pra ele mandar um recado pro John Jones. Na coletiva de imprensa, Dana White também descartou completamente inserir o Poitano na narrativa dos pesos pesados agora. Então, já que duas das três partes, incluindo a que manda, preferem uma certa rota, a tentativa de triplo campeonato vai ter que esperar. Pra não dizer que o brasileiro saiu 100% de mãos abanando do UFC 304, ele pelo menos foi citado pelo Aspen na coletiva de imprensa. O inglês primeiro garantiu que não vai defender de novo esse cinturão interino, mas toparia fazer um GP no UFC 308 dia 9 de novembro em Nova York. Ou seja, ele pega o Poitano, Jones Miotic e os vencedores se enfrentam na mesma noite no melhor estilo GP do Pride. Seria de fato um sonho pros fãs, né? A manobra teria 100% de aprovação, mas sequer é legal. Porque as comissões atléticas nos Estados Unidos impedem mais de uma luta de MMA por noite. Então vamos cair na real, o patrão não quer no momento e já avisou que fará o possível pra que o vencedor de Jones vs Miotic enfrente a Aspen. O Atan vai ter que defender o cinturão dos meio pesados pelo menos mais uma vez. E pra ser sincero, por um momento, achei que fosse ser na pior das circunstâncias. Isso porque Islamahashev tá com o problema na mão e tudo indica que vai precisar operar, o que impede o seu retorno em 2024. Lá se vai, então, a luta principal do PPV do final de outubro. E a Abu Dhabi é um cliente premium do UFC, exige reposição à altura. Disse aqui no canal que só haviam três opções. Poatan contra o também muçulmano Magomed Ankalaev, o retorno expresso do Belal Mohamed, contra a Shabkat Hakmonov, ou a transferência de Liatopura vs Max Holloway do PPV do início de outubro pra Abu Dhabi. O UFC topou pela alternativa 3 e vai tentar compor esse card com a disputa do cinturão dos penas, Alexander Volkov vs Ryugan e o retorno de Hansak Maeve. Poatan, então, desviou de um tiro, certo? Ainda não, porque o PPV do início de outubro ficou descoberto, sem o Topura e o Holloway, e pra quem eles costumam ligar nesse tipo de situação? É coincidência que o Poatan publicou uma captura de tela do seu telefone com uma ligação do Dana White dois dias antes da gente descobrir essa lesão do Islamahashev? Ou faz sentido que o patrão ligou pra debater esse cenário? Em vídeo recente divulgado no YouTube do brasileiro, Plínio Cruz, seu treinador e fiel escudeiro, dá uma pista. Ele fala sobre voltar ao Brasil quando acabar a atual temporada de lutas, abre aspas. Até novembro aí tem luta, depois vamos fazer uma visita. Até novembro, ou é esse PPV do início de outubro, cobrindo Holloway e Topura e ajudando Raquel Pennington e Juliana Penha, ou é o PPV de Abu Dhabi junto com Holloway e Topura em território hostil, no meio do deserto, ou é o PPV de novembro trabalhando junto com John Jones e Steve Miotic no Madison Square Garden. O meu ponto é que, independente da data, um, Poitain não voltaria só em dezembro, como preferia inicialmente. E dois, seu adversário com toda certeza não será Tom Aspinel ou qualquer outro peso pesado valendo o cinturão. Inclusive, eu acho relevante a chance do Poitain ser alocado pra esse PPV do início de outubro, porque não há qualquer outro campeão disponível, talvez só o Pantoja. Enfim, com tudo isso, o triplo campeonato fica, sim, mais distante. Sei que a maioria não gosta de ouvir isso, prefere acreditar em super-herói, mas Poitain já tem 37 anos. Quanto mais demorar, quanto mais rodadas precisarem ser feitas, menores as chances. Só há uma forma real, concreta, da luta no peso pesado sair mais cedo do que tarde, sem contar com lesão do John Jones ou do Miotic. Aliás, nem com lesão rolaria, porque o Ashton vai ser o reserva dessa luta, vai bater o peso e estar em forma pra novembro. Poitain, além de fazer a sua parte, precisa torcer pra dois resultados até o dia 10 de novembro. Número 1, a vitória do Alexander Volkov sobre Siril Gunn em Abu Dhabi. 2, uma vitória sofrida do John Jones sobre o Steve Miotic, que faça o campeão linear decidir pedir as contas. Vamos lá, a vitória do Jones é fundamental pro Poitain, porque se o Steve vencer, vai defender. Ele já avisou isso, inclusive. E o Steve luta uma vez a cada ano bissexto. Claro, se o Jones vencer e decidir defender, também não ajuda. Por isso, o ideal pro brasileiro é a vitória do Jones com aposentadoria. O ponto é que, pra mim, esse é o cenário mais provável. O Jones tá todo bichado e tá zero a fim de esticar a corda pro garoto. Aí, o Aspinal seria promovido a campeão linear já em novembro, e o adversário número 1 da categoria, na teoria, sai de Siril Gunn versus Volkov. Se o francês vencer, e ele já venceu o Volkov, Poitain terá um concorrente chato, porque aí vira Inglaterra versus França pelo cinturão linear. Aspinal e Gunn não se gostam, Dana White prefere manter a ordem nas categorias, etc. Agora, se o russo vence, como o Aspinal já o tirou pra nada em três minutos, Poitain vira franco favorito ao Tyroshot. Em suma, ficou mais difícil. Não vai rolar na próxima rodada como a gente esperava. Mas o sonho também não morreu. Poitain precisa vencer Ankalaev, contar com uma ajudinha do destino, e quem sabe a tão aguardada oportunidade aparece no primeiro trimestre de 2025. Esse é o melhor cenário possível pro brasileiro. O pior é o oposto. O vencedor de Jones versus Miotic fica e demora pra voltar, porque são dois coroas, Gunn tira a onda, e aí Poitain vai precisar de pelo menos mais de duas rodadas. Mesmo que siga vencendo, já estará próximo dos 38 anos, e homem de aço não existe. Só tô usando a lógica. Quanto mais velho ficar, maior a quilometragem, menores as chances de vencer um peso pesado. Mas e aí? Dado o cenário, botando o pé no chão, você ainda tem esperança de ver o Poitain triplo campeão do mundo, primeiro da história do UFC? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente aí a seguir engajando pelo YouTube. Se inscreve no nosso canal de corte, vou deixar o link aqui embaixo. E não perde a resenha de ontem à noite, que eu falei sobre a bizarra dispensa de Mohamed Mokaev invicto no MMA Top 5 do peso mosca, e mesmo assim, Dana White não está afim de contar mais com ele. Por quê? Clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.